Pode ir? Pode. E aí, Rafael Koff, das Tirinhas do Zodíaco, tudo bem com você? Como é que tá o pessoal aí no sul? Um beijo grande. Quero só deixar um recado pra você, Rafael. A hora que você precisar de um protetor de verdade, pode contar comigo. Ai olhos de Sagitário. Salve a rainha!